A Casa de Cultura está recebendo mais uma exposição de obra de arte e dessa vez o artista é Marcelo Moreira Rabelo. Ninguém conhece, mas se eu falo Cecel Cruzeirense, todo mundo vai saber quem é, né Cecel? Eu duvido a minha cultura, a minha posição, a ver dados, a ir pra cá. Tá feliz, Cecel? Eu tô feliz. Foi você que fez tudo isso aqui? Foi, eu fiz tudo, eu fiz tudo. E a gente pode perceber aqui que alguns quadros já estão vendidos, não é mesmo? Agora eu quero saber de você, Cecel, o que você vai fazer com o dinheiro? Agora não sei, não sei. Cecel, você também gosta de música, gosta de cantar, não é? Gosto, gosto de cantar. Aqui, a Casa de Cultura, do Brasil, aqui, a canto também. A aula de canto também? É. E gosta de piano também, Cecel? Gosto também. Agora eu vou mostrar aqui pro pessoal as suas obras de arte. Ali tem um palhaço que você pintou, tem o palhaço Tiago, tem a nega maluca, que são pinturas pra crianças, não é? É, tem criança, adulto também. Tem até pra namorado, não tem? Tem também. Qual é a pintura que dá pra namorado? Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, deve ser amado também. Dá pra namorado. E você gosta muito de pintar? Gosto. Aqui ao meu lado está a Janete Rabelo, a mãe do Cecel Cruzeirense. Janete, vamos contar um pouquinho da história do seu filho, os primeiros anos de vida na escola, alfabetização, socialização, que eu acho que foi muito importante para chegar nesse momento de hoje. Foi muito importante, realmente. A primeira escola que ele frequentou foi o Primo de Gente, né? E naquela época não havia essa inclusão, né? A escola Primo de Gente, né? O tia Alana acolheu com muito carinho o Marcelo. Isso para ele foi um passo muito grande na vida dele. E depois ele estudou o homem? Depois ele foi, né? Ele fazia o tratamento na Pai, foi para o Temístico. Aí frequentou o Temístico uns três anos. Agora me conta aqui, como é que começou esse gosto pela arte da pintura na vida do Marcelo? É, uma amiga minha falou assim, olha, já está tendo curso de pintura na Casa de Cultura. Aí eu estive aqui, né? Matriculei e ele começou a fazer as aulas, né? Fez o quadro, frequentou uns tempos e depois não quis mais. Ele quis fazer sozinho, né? Acho que ele não queria muita opinião de ninguém. Aí continuou pintando em casa. Aí pintava, levava lá, vendia e pintando e vendendo, pintando e vendendo. Depois, assim, vamos fazer a exposição, Marcelo? Aí ele empolgou e começou a pintar e foi guardando, né? É a arte de Cecel que quebra barreiras e ultrapassa os limites do preconceito para transparecer a mais pura manifestação do ser humano. Vida de moleque é vida boa Vida de menino é maluquinha É pente alta, sopa, bandeira Tudo que é bom é brincadeira